Fala galerinha do ExplicaE, sejam muito bem-vindos a mais um SXP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tito, chegando aqui com uma questão do ENEM de 2014 em sua terceira aplicação. Vamos nessa? Todos que moram em grandes cidades convivem diariamente com a poluição do ar e sofrem os efeitos desse grande mal. Óleos irritados e lacrimejantes, o incômodo causado por odores desagradáveis e, às vezes, repugnantes. As tentativas de manter a casa limpa daquele pó negro e oleoso, provocado pela fuligem das chaminés das indústrias. Tudo isso são problemas considerados normais na vida dos habitantes dos grandes centros urbanos. Então, vejam só, a gente está observando aqui, infelizmente, hábitos ou realidades que são observadas nos grandes centros urbanos e que a população acaba vivenciando. Destaca-se, dentre os problemas ambientais que caracterizam o aumento da temperatura nas áreas urbanas, opa, gente, o aumento da temperatura nas áreas urbanas é uma característica da chuva ácida? Será que é esse o destaque? Não. A chuva ácida, ela ocorre por conta da emissão de poluentes em regiões com grandes indústrias, mas a chuva ácida não aumenta a temperatura do ambiente. Ela vai destruir a cobertura vegetal, ela acaba desgastando alguns monumentos, algumas estátuas, mas ela não aumenta a temperatura. B, inversão térmica. A inversão térmica, ela vai bloquear a camada de poluição, ela bloqueia a circulação ali de ventos, a troca entre o ar das camadas superiores e das camadas inferiores. Mas ela não aumenta a temperatura, não. C, rarefação, na verdade, da camada de ozônio. Gente, o aumento da temperatura nos grandes centros urbanos, não é uma consequência da rarefação da camada de ozônio. Então, não é porque a camada de ozônio está ficando mais espessa ou mais fina, que a gente vai ter ali um aumento da temperatura dos centros urbanos. Na verdade, tudo que envolver a camada de ozônio, principalmente ali a diminuição dela, vai aumentar a temperatura do globo, de todo o planeta, não só dos centros urbanos. A questão, ela quer um problema urbano. E esse problema urbano do aumento da temperatura, a gente chama de ilha de calor. A ilha de calor, ela é um problema caracterizado pelo quê? Quando a gente tem um grande centro urbano como esse aqui do texto, com muitas ruas e avenidas que são asfaltadas, com muito concreto também, vários prédios bloqueando a circulação do ar. Tudo isso vai fazendo com que a temperatura vá aumentando. Uma cidade sem árvores, muito asfalto, tudo isso vai fazendo com que a cidade fique quente. Essa cidade que tem muito asfalto, muito concreto, poucas árvores, ela acaba passando por um fenômeno que a gente chama de ilha de calor. A ilha de calor é uma cidade muito quente, por isso que aqui a gente observa. Observa, destaca-se dentre os problemas ambientais que caracterizam o aumento da temperatura urbana, nessas áreas urbanas, é a ilha de calor. O efeito estufa é um fenômeno natural da alternativa E. O efeito estufa é aquele fenômeno que mantém o equilíbrio térmico da Terra. O aumento da temperatura em áreas urbanas, a gente chama de ilha de calor. Beleza? Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue aqui no AXP Resolve e até o nosso próximo encontro.